Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acabou a família Basta embaçar nela uma vez Canta, Fátima, canta! Eu me vi, eu me vi, eu me vi Me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo me pisar e dar uma paladela Tô ativizando em cada movimento dela Tu não pega ela Joga, Brasil! Joga! E todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo me pisar Eu tô ativizando em cada movimento dela Tu não pega ela É que te pega Bora, meu perfeito, meu! João Edson C10 Entendo gravações Mugir no cavalo Menininho do corações Me apaixonei por uma menina Tem um metrícia certa E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta embaçar nela uma vez Eu caí no corpo dela Galera das barracas aí Agora eu tô apaixonado Joga pra cima Joga pra cima, faz a dança Vai, vai, vai! Todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo me pisar e dar uma paladela Tô ativizando em cada movimento dela Tu não pega ela Joga! Sobe! Sobe, sobe! Todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo me pisar e dar uma paladela Tô ativizando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo me pisar e dar uma paladela Tô ativizando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo me pisar e dar uma paladela Eu tô ativizando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Eu tô viciado nessa música E calma, deixa eu respirar um pouco E nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmar sua Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Levanta o papo e canta, Rio! E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Beleza, beleza, beleza E essa música aqui na pegada do GG? Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seu esquecer Quando cê vai, vai, vai Complicou ouvindo seus olhos antigos De uma hora atrás Com boca que me traz mais Tá na hora de me apresentar pra suas amigas Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Que história doida Alarme Abre doida Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mordou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Que história doida Alarme Abre doida Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mordou esse cara É menos um Maluco Na noitada Meu zanfoneiro dele Swing now Além 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 Ou tá na hora de me apresentar pra suas amigas Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas No socialmente Isso era doida Alarme Abre doida Alimenta Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mordou esse cara Eu era o mala Esparador de alarme, a vida onde mata Valia nada, sapatozada na minha boca Mandou esse cara, eu era um mala De bosta, malas Esparador de alarme, a vida onde mata Valia nada, sapatozada na minha boca Mandou esse cara, é menos um maluco na noitada Araçuaia é menos um maluco na noitada Essa é o desafio A pegada do gigante Das nós, bebida rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tentava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que se esconde Embaixo dessa marra Quero te referirada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não vim sem casa Bebe, se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a da vida é corrida Não tenho o que esperar Paga a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Paga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa fina Tem com mais de uma amiga ainda Para saber Todas que você quiser são bebidas Elas sempre nas minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Tem o que você precisar Das nós, bebida rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia e num bar Quero saber o que você esconde Debaixo dessa marra Quero te ver Melada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem casa Surpreenda melhor Vou ver se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida é corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Paga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa fina Tem com mais de uma amiga ainda Para saber Todas que você quiser são bebidas Elas sempre nas minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Dois, 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 dois Dois, 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 dois E solto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia e num bar Levanta o copo quem pode beber Quem sabe solta a voz Essa eu tô aprendendo Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu te disse adeus Querido, fica Você que se for pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Siga, Fátima Siga Amém Amém É, João, Edson, C3 Menino de divulgações Léo C3 Bora Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Já disse, me diz Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu te disse adeus Querido, fica Você que se for pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós O que disse adeus Querido, fica Você que se for pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós É pra tocar no marido Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treza já foi o terceiro Já vê tudo rodando Tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na baquejada mas com a mentinela Ô baqueiro pra sofrer Chorei Chorei Na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo E a pista ainda tem cavalo correndo O litro de treza já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô em Jaborandi pensando nela Ô baqueiro pra sofrer Chorei Chorei Diga 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 Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na baquejada eu chorei Chorei Na vossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Ai meu seu fone Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu tira Você não é minha vida Se eu der bobeira O que não falta é barmanjo na fila Torcendo pra gente não me dar Mas era a mesma coisa do lado de lá Se eu não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a comoda segue nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Se não tem nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Oh, vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é barmanjo na fila Torcendo pra gente não brigar Mas era a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a comoda segue nem pra achar Se você não quiser Nada sério Eu espero que não se arrependa Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Oh, porra nenhuma Eu espero que não se arrependa O babado gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o buque buque sentando pro bravo Vendo chupi chupi babadeiro Olhando Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vendo buque buque sentando pro bravo Faz o chupi chupi babadeiro Olhando Olhando Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá desvelhado Cama redonda faz o movimento Bato gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente e de lado Pra cima E pra parte de medo baixinho Com amor faz a dança Vai no buque buque sentando Vendo chupi chupi Vendo chupi chupi Vem quando Vendo chupi chupias caubi chupi batando Mais caros Vem com nós, vem com nós Ô, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da cena que ela se destaca De juju na facinho, a lacoste é encordada Venho preparada Foi no tempo do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma pro, mas a gente não dá pra recusar Bota o rosa ali, vamos Vada sendo um babuquinha, vou calar E vai descer, vamos Essa noite eu vou te deixar louca Bota o rosa ali, vamos Eu me entendo pra te ter uma boca Vai descer, vamos Essa noite eu vou te deixar louca Bota o rosa ali, vamos Vada sendo um babuquinha, vou calar Vai descer, vamos Toda noite eu vou te deixar louca Bota o rosa ali, vamos Vada sendo um babuquinha, vou Essa noite eu vou te deixar louca Bota o rosa ali, vamos Vada sendo um babuquinha, vou calar Trotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na face, ela costinha importada Venho preparada Foi no recuso do meio que ela começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta, não vai dar pra recusar Bota o rosa ali, vamos Vada sendo um babuquinha, moça Vai me fazer esse favor Bota o rosa ali, vamos Vada sendo um babuquinha, moça Vai me fazer esse favor Toda noite eu vou te deixar louca Vada sendo um babuquinha, moça Vai me fazer esse favor Toda noite eu vou te deixar louca O rosa ali, vamos Vada sendo um babuquinha, moça Lindo, 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 lindo Essa também tá chorada demais Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher nocinha rocha, vai, vai E se quer procurar, procurar, se quer mais fugir Se eu tivesse que ter outra, escuta, joga Se eu tivesse que ter outra, escuta, joga Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra, uma fica sua Com o limpo ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se quer procurar, Salvador Galinho, vem, vem E se quer procurar Procurar Se quer mais fugir Se eu tivesse que ter outra Levanta o copo e pode tomar uma Se eu tivesse que ter duas Vou fazer pra você A outra, uma fica sua Com o limpo ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Vou fazer pra você Com o limpo ao meu e a boca sua Com o limpo ao meu e a boca sua Com o limpo ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Lora e pronta Eu não te trocaria Nunca Te amo, minha filha Liz Eu atualizei E você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu fotos, não viu vídeos, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Eu mando um oi aí, meu Deus Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, quem mesmo nada vê Eu mando um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que? Eu vou falar o que? Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Eu mando um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Abraço aí Aí eu vou falar o que? Eu vou falar o que? E aí Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez Sem dar pro cheval Sua maquinha de biquíni Da maior fração Tava querendo rever esse teu barco Então toma, 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 toma Então toma, toma, toma Chama nesse vídeo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Bora não, bora não, bora não, bora e vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Chama aqui, subiu Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Volarei, brilarei Que hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer Pode até subir e descer Tô prazer, vem assim E hoje eu tomo assim Toma assim, toma assim Então toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Chama nesse vídeo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Então toma, toma Toma, toma Boa noite gente Toma, toma, toma 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já forrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Santinhas do Léo, com vocês Alguém do nível Só acho amor incompatível Eu fui o trouxa Sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi mais Desculpa a cara de mal Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva dá Eu fui o trouxa Sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala quem é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morri em batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Eu fui o trouxa Eu fui o trouxa Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Eu fui o trouxa Eu sou falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde O salinho dos cachaceiros Eu não vou parar tão cedo, tá? Fala que é pra te buscar Ó o barulhinho 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 Diz também O safado nasceu Na beijada O barulho O barulho O barulho Chamando O barulho O barulho Começa no doce O barulho Acabando Toma 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 Diz também Só para o nascer O barulho O barulho O barulho Chamando Aqui Começa no doce O de acabado Toma 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 E vai chamar a galera Hoje vai ter estela O dança e tosse Pega ali pra ela Pode avisar pro banco Pra gente Toma Eu abro o alicerce Joga a mão em cima Agora Diz também Só para o nascer O barulho O barulho Chamando Abrir Virem Começa no goti Goti Acabando Toma 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 Diz também Só para o nascer O barulho Virem O barulho Tô chamando Abrir Virem Começa no goti Goti Acabando Toma 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 Toma, beijo do boca Toma, me acaba no canadão Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pista É mais um do gigante que não pode ficar imparado Sente a pressão, sente a pressão Bota pra voer nesse sol Apaga o sinho da perna do fogo Hoje é dia que fica louco, eu já vi que ela tá de olho A bebê tá querendo de novo No paredão ela joga o botão, de copo a ropa Ela tá pra maldade, balança lá Essa garganta bonca, ela não quer, ela quer sacanagem No paredão, de copo a mamão, ela tá pra maldade Balança, balança, pede dança, Salvador É mais uma do GG, vai! É Vucu, Vucu, bota a porta, uísque, gelo e Red Bull Balançando a latinha com gosto de papo É Vucu, Vucu, bota a porta, uísque, gelo e Red Bull Balançando a latinha com gosto de papo É Vucu, Vucu, bota a porta, uísque, gelo e Red Bull Balançando a latinha com gosto de papo No paredão ela joga o botão, de copo a mão na mão Balança, balança, jogando a podranca, ela não quer amor Ela quer sacanagem, sente a pressão Ao vivo no Galinho 2023 Bagucinha tá pegando fogo, hoje é dia de ficar louco Eu já vi que ela tá de olho, a bebê tá querendo de novo No paredão ela joga o botão, de copo a mão Balança, 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 balança Bora, camarote, bora, lena, vumbora No paredão ela joga o botão, de copo a mão Balança, balança, jogando a podranca, ela não quer amor Ela quer É Vucu, Vucu, bota a porta, uísque, gelo e Red Bull Balançando a latinha com gosto de papo É Vucu, Vucu, bota a porta, uísque, gelo e Red Bull Balançando a latinha com gosto de babá É Vucu, Vucu, bota a porta, uísque, gelo e Red Bull Balançando a latinha com gosto de babá No paredão ela joga o botão, de copo a mão, ela dá pra maldade Balança, balança, jogando a podranca, ela não quer amor Ela quer sacanagem, no paredão ela joga o botão Balança, balança, jogando a podranca, ela não quer amor Ela quer sacanagem, sente a pressão É mais uma do G É, 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 é É, 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 é É, é, é Can you feel my heart break, babe? Been waiting on your call all day Do you think we can fix this mess? Cause it feels like you're faded away And I know that I haven't been the money But I promise that I will change Just don't go cause your face is the only thing That gets me out of bed every day And I know that 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 I Tchau. 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 Tchau.